Abertura Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Em teus passos ao meu descanso 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 Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele que me guarda Me guarda Me guarda Me guarda Me guarda Em teus passos ao meu descanso 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 Recalho em tua graça Recalho de novo em tuas mãos Recalho de novo em tua mãos Recalho em tua graça Recaio de novo em tuas mãos Amassar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu seguiais aquele que me guarda Me guarda Em teus braços é meu descanso 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 Em teus braços é o 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 meu descanso Obrigado.